Saludos, sou o Pablo de Podcasts Subtitulados e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando 3 horas por dia e fazendo o que me disseram esses tipos. Dale, cheque o primeiro link na descrição. Assim, de repente ela não era bissexual, mas ela ia porque as amigas falavam, entre aspas assim, óbvio que não é isso, mas você converteu algumas meninas na época? Muitas, muitas, e até hoje inclusive acho até legal que eu tenho uma amizade com elas, só que às vezes você rola, hum, saudade, bora, não é mesmo? Ah, uma insumida!